Bem-vindo a mais um vídeo do canal Unbox Oficial e nesse vídeo eu vou revelar o top 5 motocicletas mais vendidas no ano de 2019, motocicletas da categoria City. Então, ocupando a quinta posição está a motocicleta YBR 125 da Yamaha, uma motocicleta de estilo urbano que oferece bom desempenho e economia, com motor 4 tempos de 1 cilindro e 2 válvulas e potência de 11 cavalos na gasolina e 11,1 no etanol. A YBR 125 está entre as três motocicletas de baixa cilindrada que menos consome combustível. E quem fica na quarta posição é a YBR 150 da Yamaha, uma moto que combina segurança, conforto e economia, motor de 1 cilindro, 2 válvulas com potência entre 12,2 e 12,4 cavalos. E ocupando a terceira posição, a motocicleta medalhista de bronze é a Fazer 250 da Yamaha, uma motocicleta com design inovado, com banco bipartido em dois níveis, motor Blue Flex e potência de 20,7 cavalos na gasolina e 20,9 cavalos no etanol. E ocupando a segunda posição, a motocicleta medalhista de prata é a CB 250 Twister da Honda, uma moto que oferece conforto, segurança e tecnologia, com transmissão de seis velocidades, potência de 22,4 cavalos na gasolina e 22,6 no etanol. E antes de revelar a última motocicleta dessa lista, se você tem interesse de saber quais foram as cinco motocicletas mais vendidas da categoria Trail no ano de 2019, basta clicar nesse card que vai aparecer agora acima da tela. Então, a motocicleta medalhista de ouro, vencedora desse top, é a CG 160 da Honda, que é uma motocicleta que faz bastante sucesso quando o assunto é motocicletas mais vendidas, com motor OHC 4 tempos e potência de 14,9 cavalos na gasolina e 15,1 cavalos no etanol. Enfim, chegamos ao final desse vídeo, eu espero ter contribuído com as informações. Na descrição desse vídeo vai estar disponível vários links de outros vídeos interessantes desse canal, é só clicar e assistir. E mais uma vez quero pedir para você não esquecer de se inscrever nesse canal, deixar seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, dessa forma ficarei mais motivado para produzir conteúdos para levar informações para os usuários dessa rede. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.